Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Alice e esse é o Ali Aqui. E hoje no Ali Todo Dia eu trago uma indicação de série pra vocês e a série de hoje é Marvel Runaways, que é uma série, como vocês podem imaginar, baseada em quadrinhos da Marvel. Então já se inscreve aqui no canal, deixa o seu joinha e não se esquece que setembro tem vídeo todo dia às 5h30 da tarde e live todo domingo às 7h da noite. E eu quero ver vocês todos comentando muito, curtindo muito, pra gente ficar bem pertinho e eu saber quais são os conteúdos que vocês mais estão gostando aqui no canal. A gente já falou de manto e adaga aqui no canal, a gente já falou de várias séries da Marvel, né? Mas elas continuam o quê? Aparecendo, aparecendo, se multiplicando. É tipo os gremlins, que quando você molha eles se multiplicam. E no ano passado, em 2017, a gente teve Marvel Runaways ou os fugitivos, né? Como ela ficou traduzida aqui no Brasil. Runaways é uma série baseada em um arco da Marvel, né? Em quadrinhos da Marvel, que tem o mesmo nome e que conta a história de alguns adolescentes que descobrem que seus pais estão enfiados num culto muito maligno com várias coisas estranhas acontecendo. E aí eles fazem o que qualquer adolescente comum faria e eles fogem de casa. A questão é que esses jovens, esses adolescentes, né? Eles descobrem e vão descobrindo ao longo da série, ao longo dos quadrinhos que eles têm poderes muito, muito específicos. Eu acho que Runaways é uma série que tem um clima bastante diferente da maior parte dos quadrinhos da Marvel que a gente tá acostumado e principalmente desses quadrinhos mais populares como Capitão América, Homem de Ferro, etc. É uma coisa que nem parece muito Marvel de uma forma geral, né? Porque não pesa tanto nesse lado de super-heróis, de combater o mal mas sim de adolescentes que são pegos de surpresa e que a vida deles vira de ponta cabeça e que, na verdade, tudo que eles querem é seguir a vida deles normalmente, né? E ter uma família normal e eles não conseguem. Então eles vão lidando com a vida do jeito que dá e aí eles se tornam fugitivos, né? Eles fogem de casa. Esse é o nome, entendeu? Faz sentido. Então, assim, pra ser bem sincera com vocês eu não era familiarizada com os quadrinhos dos fugitivos antes da série eu tinha comprado uma encadernação já deles porque tinha me interessado muito a história de uma forma geral exatamente por ela se diferenciar muito do clima que a gente tá acostumado a ver nos quadrinhos da Marvel, né? Como eu falei mas eu ainda não tinha conseguido ler porque é um bagulho grande, assim, desse tamanho então eu não tinha começado a ler e aí eu decidi só assistir a série. E o que eu achei da série? É uma das melhores que tem no sentido da Marvel mas ainda assim eu acho que ela não chegou lá totalmente. Ela tem um começo muito, muito, muito devagar muito devagar, muito, muito, muito devagar a ponto de perder o ritmo e eu acho que ela só vai encontrar o ritmo mesmo ali no sexto episódio, sétimo sendo que a temporada tem dez episódios, né? Então, tipo assim, você assiste ali e você demora a entender aonde tudo vai chegar particularmente os dois primeiros episódios eles poderiam ter sido divididos em um só episódio porque primeiro eles mostram os acontecimentos na visão das crianças e depois eles mostram os acontecimentos na visão dos pais e não tinha necessidade de você ter dois episódios de 40 minutos mostrando exatamente isso porque no final você sente que você assistiu dois episódios exatamente iguais que na verdade você assistiu e eu acho que essa parte de você explicar de você apresentar esses personagens é legal, mas ela não precisa ser tão demorada eu acho que você pode partir direto ali pra ação, né? pra mostrar aonde que aquilo vai chegar e na verdade uma coisa que me atraiu bastante pra assistir essa série foi a presença do Greg Sulkin, né? ele fazia Faking It que é uma série que eu acho que é muito subestimada pelas pessoas porque era uma série muito incrível e aí eu gostei dele estar lá e aí comecei a assistir a série e eu vou dizer assim os personagens a princípio eles parecem uma coisa mas ao longo da série eles vão se transformando e vão tomando caminhos que eu realmente não tava esperando que fosse acontecer com eles principalmente a Carolina eu acho que ela é uma das personagens que tem um desenvolvimento muito mais interessante outra coisa que eu acho muito interessante sobre Runaways é que é uma série que tenta trabalhar muito uma coisa mais realista uma coisa bastante fantasiosa então sei lá, no meio da série tem um dinossauro o dinossauro ele é muito icônico dos quadrinhos, né? eu dei uma pesquisada antes de vir gravar o vídeo pra vocês e eu vi que o dinossauro ele tá lá o tempo inteiro que ele é muito importante ele é muito icônico nos quadrinhos então obviamente eles teriam que ter o dinossauro na série mas isso ajuda a criar um sentimento de tipo essa série tem umas coisas muito reais e ao mesmo tempo umas coisas muito absurdas tipo assim, como é que alguém tem um dinossauro em casa? a real é que eu acho que a série ela demora pra pegar no tranco e aí quando ela finalmente pega no tranco acaba a temporada e é um pouco triste porque ela é realmente muito, muito interessante mas a parte boa é que ela já foi renovada pra segunda temporada ela é uma série original Hulu, né? então ela é transmitida pelo Hulu lá nos Estados Unidos que é um serviço concorrente à Netflix mas aqui no Brasil ela vai chegar ainda em setembro na Netflix com todos os episódios então todo mundo vai poder assistir e vai ser top demais eu acho que de todas as séries da Marvel, né? a gente teve The Gifted, a gente teve Legion a gente teve Runaways e a gente teve Manta e Adaga dessas séries fora da Netflix, né? Marvel fora da Netflix eu acho que The Runaways é uma das que eu mais vejo potencial por ser uma das mais diferentes e que você não fica necessariamente esperando pra ver uma participação de alguém que você conhece de ter uma conexão com não sei quem não importa a série é a série sozinha e ela funciona sozinha e eu acho que isso é uma das coisas mais interessantes e o fato dela ter cinco protagonistas, né? então ela tem cinco personagens que são os seus personagens principais é muito legal porque dá a possibilidade de explorar várias coisas diferentes então a gente tem os dois brancos, né? padrão, a gente tem um menino negro a gente tem uma menina asiática e a gente tem uma adotada então eles vão trabalhando diversas pessoas diferentes pra juntar esse grupo muito inusitado mas que no final traz perspectivas diferentes pra dentro da história e isso é muito, muito legal então a minha indicação de hoje foi Marvel Runaways, né? Marvel Os Fugitivos eu acho que é uma série muito interessante com muito potencial e eu espero que a segunda temporada que estreia ainda em 2018 lá nos Estados Unidos, né? lógico, mas que deve chegar aqui no Brasil no ano que vem em algum momento eu acho que ela pode ter um potencial muito maior e ela pode melhorar muito pra entregar uma temporada muito, muito legal então comenta aqui embaixo se você assiste The Runaways e se você gosta e a gente se vê no próximo vídeo um beijo